Olá a todos do canal, o que contarei hoje é algo terrível que eu fiz, algo que a maioria de vocês não concordam. E eu sei que se fosse possível, muitos me apedrejariam ou me queimariam da mesma forma como era feito com algumas bruxas na antiguidade. Mas eu não estou aqui para aguardar um julgamento, e sim para contar a minha experiência e o meu tormento com a bruxaria. O meu nome é Pedro, e desde muito novo eu era considerado o CDF da escola, e isso fazia com que eu sempre fosse visto como chato, o que dificultava que eu fizesse amigos, tanto dentro quanto fora da escola. Eu era fanático pelos livros, e principalmente pelo Senhor dos Anéis, Game of Thrones, e outros sobre lobisomens. Os meus amigos só falavam em futebol, e outros assuntos que nunca me interessou. Até o ensino médio, eu levei uma vida solitária. Na verdade, a timidez também colaborou muito para isso. E de certa forma, eu acabei sendo prejudicado, pois inconscientemente eu me fechei para o mundo. Eu passava as minhas tardes trancado no quarto, fazendo o dever de casa e lendo livros. Teoricamente, qualquer pai deveria estar feliz com isso, né? Mas não. Pelo menos os meus pais não. Não que eles não gostassem que eu estudasse, mas eles queriam que eu me socializasse. Eles me diziam que ter amigos, ir à festa e sair de casa também precisava fazer parte da vida de um adolescente. Eles diziam que eu deveria ser como a minha irmã, Amanda. E por falar na minha irmã, ela sempre foi o oposto de mim. Nunca despertou interesse nos estudos. A única coisa em que ela pensava era em namorados, festas e coisas do tipo. Algo que eu preciso mencionar é sobre o aspecto físico dela. Amanda era linda. Ela sabia se vestir, se maquiar e cuidava muito bem da aparência dela. Ela era dois anos mais velha. Infelizmente, nunca fomos muito próximos. Eu não sei porquê, mas sempre percebi que ela não gostava de mim. Na verdade, eu tenho quase certeza de que ela tinha vergonha de mim, talvez pelo meu jeito de ser. Eu me vestia completamente fora da moda. Camisa gola polo, bermuda jeans e também óculos de grau. Outra coisa ruim que nos distanciava era o fato dela inventar mentiras para os nossos pais sobre a minha sexualidade. Ela mentia falando que eu não parava de olhar para os namorados dela. E os nossos pais acreditavam. Ela inventava mentiras e fazia de tudo para mostrar para os nossos pais que todos gostavam dela e me desprezavam. Sinceramente, eu não sei porquê ela era assim comigo. Acredito que isso também cooperou muito para que eu me transformasse numa pessoa tímida. E desde nova, ela participava de desfiles de beleza, pois tinha contrato com uma agência de modelos. E isso a deixava com a alta estima lá em cima. Eu não tinha inveja desse lance, porque eu não era feio, só não ligava para isso. Eu ficava chateado com o fato dela jogar na minha cara que era a preferida dos nossos pais. E as coisas só mudaram mesmo quando entrei no primeiro ano do ensino médio e foi quando eu conheci o Caio. A nossa amizade começou durante uma aula de história, onde fomos colocados como dupla em um trabalho. Eu era tímido como sempre, mas o Caio não. Ele era o oposto disso. Ele logo se apresentou e começou a fazer piadas sobre o assunto, o que me fez rir e relaxar. Nos tornamos amigos rapidamente, mas eu demorei a me abrir logo de começo. Eu tentei mantê-lo afastado, pois achei que ele queria algo a mais além de amizade. Mas logo ele percebeu e disse que apesar de achar a minha irmã bonita, ela não fazia o tipo dele, pois o que ela tinha de beleza, ela tinha de arrogância. E então, nos tornamos melhores amigos. Eu não costumava ir à casa dele. O Caio tinha vergonha dos pais e ele me contou que eles eram da Kimbanda. E segundo ele, os seus pais faziam rituais bastante assustadores e ele odiava viver sob o mesmo teto. Até mesmo durante o dia, eles faziam rituais com direitos a gritos e risadas dadas pelas entidades que se manifestavam. Ele me contou uma vez que passou uma vergonha danada ao levar um amigo à sua casa, pois enquanto estudavam, o seu pai passou pela sala com a camisa ainda ensanguentada, após ter feito rituais com sacrifício, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E isso deixou seu amigo bem apavorado. A partir desse dia, ele nunca mais levou ninguém, pois eles não respeitavam a presença de visitas. Caio disse que morria de medo desses espíritos que eles invocavam. Uma certa noite, ele me ligou apavorado e me disse que os seus pais estavam fazendo ritual para lá de assustador no quintal e que ele escutava gritos e berros vindo de lá. Fiquei com ele no telefone a madrugada inteira e tentei distraí-lo. E a partir desse dia, ele passou a dormir na minha casa duas vezes por semana, que era quando esses rituais aconteciam. Os meus pais eram bastante liberais e confiavam no Caio. Além do mais, o fato de eu ter um amigo os animava. A amizade de Caio trouxe alegria para a minha vida, mas infelizmente aconteceu algo que acabou com a minha felicidade. A minha irmã reprovou de ano e foi parar na mesma turma que eu. E não era a primeira vez que ela tinha reprovado de ano. E de certa forma, os meus pais eram culpados por isso, pois permitiam que ela levasse a vida do jeito que ela queria. E essa foi uma das piores coisas que poderiam acontecer. E como eu já deixei claro, a minha irmã era muito extrovertida. Ela conseguiu conquistar a classe inteira em apenas 15 dias, enquanto eu falava apenas com o Caio. E tinha dias em que eu ouvia ela zombar de mim, inventando coisas ao meu respeito, falando que o Caio e eu tínhamos um lance. Não havia motivos para me importar com isso, pois era tudo mentira. Mas o fato de saber que tinha pessoas rindo nas minhas costas me enlouquecia. Caio sempre fazia piadas e dizia que era tudo verdade, que estávamos namorando e todos riam. Porém, eu não conseguia levar na esportiva. Eu vou deixar o assunto da minha irmã de lado. E vou falar de um cara que chamava Matheus e ele também fazia parte da minha turma. Ele era o clássico cara que todas as meninas queriam. Tinha os cabelos ondulados, olhos castanhos e um corpo que fazia as meninas babar por ele. Caio nunca gostou dele, pois ambos eram rivais no futebol e já eu nem sabia jogar futebol. Eu procurei ficar bem distante dele, assim como todos faziam. Ele fazia parte de um time de futsal e quando participava dos jogos lá na escola, todas as meninas ficavam delirando, pois ao fim do jogo ele tirava a camisa para chamar atenção. O Caio também fazia o mesmo e apesar de não ser o preferido das meninas, ele tinha um tanquinho que me dava inveja, já que eu não praticava esportes. Matheus tinha um caráter parecido com o da minha irmã. Ele se juntava com os seus amigos para pôr defeito nas pessoas. Bem galera, interrompendo o relato aqui, isso me lembra um amigo meu, ele se chama Eduardo. Quando eu paro para conversar com ele na praça, de 10 pessoas ali que passam na praça, ele põe defeito em 11. Como se ele fosse perfeito, né? Agora, voltando ao relato. A minha irmã que na época estava namorando outro rapaz, ela o desprezava devido o garoto se chamar Francisco. Mesmo ele sendo um cara bonito e gentil, mas ela odiava o nome do menino. Ela não estava feliz com o Francisco, então Matheus era apenas mais um alvo para ela. Até que certa vez, algo inesperado aconteceu. As notas dele estavam bem ruins, ruins mesmo. E já estávamos no finalzinho de julho. E pelo andar da carruagem, seria bem provável que ele fosse reprovado. Então um dia ele veio até mim, e com uma expressão bem tensa, ele me perguntou se eu poderia fazer o seu trabalho de recuperação. Eu nem esperei ele terminar de falar e já disse que não. Daí ele falou que me pagaria 50 reais pelo trabalho. E lógico que eu aceitei, e fechamos acordo. Eu não estava disposto a ficar sozinho com ele na minha casa, pois não estava afim de ter isso como alvo de piadinhas da minha irmã. Que com certeza, ela inventaria para os nossos pais, que ele era o meu novo namorado. Então o Caio sempre ia junto, e assim ficávamos nós três na minha casa, enquanto eu fazia o trabalho do Matheus. Eu ainda nutria certa antipatia pelo Matheus, pois o considerava exibido. Mas conforme as semanas passavam, eu realmente via que ele era uma boa pessoa. Na verdade, ele era arrogante e exibido para se mostrar para os amigos. Mas nos tornamos amigos. Matheus começou a falar um pouco mais sobre si mesmo, sobre a sua família, sobre o seu sonho de se tornar um atleta, e coisas do tipo. E aos poucos, eu comecei a enxergar o outro lado dele, aquele lado mais sensível e escondido que ninguém conhecia. E de certa forma, eu me sentia feliz, pois estava me socializando, pois era isso que os meus pais queriam. Eu contei isso para o Caio. Bem, ele não gostou. Ele me disse que talvez eu estivesse trocando a amizade dele pela amizade do Matheus. E por mais que eu negasse, de certa forma era verdade. Mas eu disse para o Caio que ele estava enganado, e que eu jamais trocaria a sua amizade pelo Matheus. Bom, quem estava enganado era eu. O Caio parou de ir na minha casa, pois estava com ciúmes da minha amizade com o Matheus. E eu lembro muito bem que naquela tarde estávamos estudando biologia no meu quarto. E eu reparei que por mais de três vezes, ele não parava de olhar para os meus lábios enquanto eu falava. No início, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas então ele veio com um papo. Dizendo que estava muito calor e tirou a camisa. Eu fiquei com muita vergonha, pois apesar dele ter um belo tanquinho, não estávamos sozinhos em casa. Pois a minha irmã estava em seu quarto, que ficava ao lado do meu, ali no segundo andar da casa. E os nossos pais estavam trabalhando. E só tinha nós em casa. O Matheus percebeu meu olhar em seu tanquinho e perguntou se eu queria passar a mão. Eu fiquei muito envergonhado e não respondi, até que ele pegou a minha mão e colocou em seu abdômen. Eu não consegui tirar a mão. Ele me puxou e me beijou. Em seguida, levou a minha mão até as suas partes íntimas e eu já não controlava mais o meu corpo. O Matheus era perfeitamente bonito. Ele tirou toda a minha roupa e transamos loucamente. Ele disse que eu teria que ceder a ele, pois ele gostava de mulheres e aquilo era só uma aventura. E nada daquilo foi planejado por mim. Mas eu posso dizer que foi muito bom e eu queria mais vezes. Apesar do Matheus me fazer jurar que aquilo nunca aconteceu. Eu comentei isso com o Caio, pois ele era o único amigo que eu confiava. E sabia que ele não ia me julgar. Até porque na religião dele, a Kimbanda, todos são bem abertos a esse tipo de assunto. E mais uma vez ele jogou um balde de água fria e insistiu no fato de que o Matheus só queria me usar. Ele até sugeriu que eu parasse de vê-lo, pois havia altas probabilidades de eu me decepcionar feio. Mas eu não concordava com ele. Ou talvez naquela altura, eu simplesmente não quisesse concordar. Eu disse que não deixaria de ser amigo do Matheus e que talvez ele estivesse com inveja. O Caio caiu na risada e foi embora. E conforme as semanas iam passando, o Matheus ia regularmente na minha casa e repetíamos o ato. E apesar de eu achar isso maravilhoso, ele parecia estar enojado quando terminávamos. Mas no fundo, eu acreditava que ele realmente estava gostando de mim. O que me deixava bem animado. Mas eu disfarçava ao máximo. E foi ali que eu entendi que realmente eu estava gostando dele. E certo dia, a Amanda veio até mim com a inveja estampada na testa e me perguntou se eu e Matheus estávamos juntos. Pois só faltava ele trazer as roupas para nossa casa e se mudar de vez. Eu sei que eu não lhe devia explicações, mas estava doido para jogar na sua cara que ela não era a última garrafa de Coca-Cola do mundo. Então na empolgação, eu disse que sim. Achei que ela ia levar na brincadeira, mas não. Pois ela sabia que eu não gostava desse tipo de brincadeira. E foi quando eu percebi a burrada que eu fiz. Ela mudou a expressão. Eu fiquei sem entender, pois ela não falou nada. E apenas saiu com uma expressão de espanto. Eu fiquei com muito medo dela falar para os nossos pais, ou comentar na escola, mas não. Ela não fez nada disso. E quando brigávamos, ela até tentava colocar os meus pais contra mim, contando a eles que Matheus e eu estávamos dando uns amassos no meu quarto, achando que eu levaria algum tipo de bronca. Mas para a minha sorte, os meus pais eram bastante liberais. Eu passei a cuidar bastante da minha aparência. Tirei os óculos, usava camisa e bermuda de times de futebol, raspava tudo da cintura para baixo e deixava o cabelo sempre na régua. E quando Matheus estava no treino ou participando de algum jogo, ele tirava a camisa para se exibir para as meninas. E não conversava comigo na escola. Mas praticamente todos os dias depois da aula, ele passava na minha casa para satisfazer os seus desejos comigo. Eu confesso que num certo momento eu me senti usado. Mas eu não tinha planos de ir além dos amassos com o Matheus. Então eu estava feliz. E numa certa tarde, ele me levou até a sua casa. Seus pais não estavam. E geralmente tudo acontecia na minha casa. Mas nesse dia foi em seu quarto. Eu mal entrei. E ele já tirou a minha roupa. E fez tudo o que costumava fazer. Só que dessa vez, ele não tirou a roupa. Mas foi tão intenso. Que eu confesso que eu tive que fechar os olhos. E morder o travesseiro. Mas aquela felicidade durou pouco. Pois logo que terminamos, Eu vejo uma silhueta no guarda-roupa de Matheus. Era a minha irmã filmando tudo com o celular dela. Eu tentei pegar o celular da mão dela. Mas o Matheus me segurou. Afinal, ele era atleta. E eu era totalmente magrelo. A minha irmã havia falado para o Matheus que eu havia revelado o nosso relacionamento escondido. Então o acordo dela de não levar isso a público e falar que nós dois éramos do job. Era o seguinte. Ela teria que filmar Matheus me fazendo de moça durante o ato. Ela filmaria tudo e censuraria o rosto do Matheus na filmagem. E em troca, ela daria uns amassos no Matheus quando ele quisesse. E ele era tão pervertido que aceitou sem nem se preocupar comigo. Eu realmente me senti do job. E após esse episódio, a nossa relação mudou completamente. Ele e a minha irmã me chantageavam, dizendo que se eu não fizesse tudo o que eles mandassem, eles divulgariam aquele vídeo. A minha vida virou um inferno do dia para a noite, pois eu fui traído pela minha irmã e pelo garoto que eu amava. E ainda estava sendo chantageado pelos dois. Eu era obrigado a fazer o dever escolar de ambos. Servia de empregado para a minha irmã em casa. E eu tinha que acobertar ela em tudo de errado que ela fazia. E fora as piadas humilhantes. Na mesa do jantar. Enquanto jantávamos em família. Quando ela batia com um garfo no prato, eu tinha que latir. E quando ela tomava um gole de suco, eu tinha que fazer um elogio para ela. E quando ela começava a cantar Calypso, eu tinha que levantar da mesa e dançar em frente a todos igual a Joelma. E isso era muita humilhação. Isso me enlouquecia de pavor. E eu estava em suas mãos. E quando chegava a tarde, que eu finalmente achava que teria um momento de paz. Eu escutava os gritos e gemidos da minha irmã com o Matheus em seu quarto, que ficava ao lado do meu. Eu estava arrasado em saber que a minha irmã estava com um garoto que eu amava. E ainda tinha um vídeo comprometedor que se fosse vazado, arruinaria a minha vida. Um dia, eu mandei uma mensagem para o Matheus, assumindo que o amava. E que faria tudo por ele se ele esquecesse a minha irmã. Esse foi outro erro. Matheus tirou o print e usou isso para me chantagear. Ele me bloqueou no WhatsApp e mostrou a mensagem para a sua turma de amigos. E todos me zoavam na escola de bichinha. O Caio, como um bom amigo que era, ele voltou a se aproximar de mim e falou que não ligava para a minha sexualidade. E não dava a mínima se os outros pensassem que nós tínhamos um caso. Mas também deixou claro que, apesar de não ter nada contra, a sua preferência era 100% garotas. Ele me perguntou se eu pensava em vingança. Então eu coloquei todo o meu ódio para fora e disse que a minha vontade era ver ambos mortos. Caio não me julgou, pelo contrário. Ele disse que na quinta-feira haveria uma gíria de Exus no terreiro dos seus pais e que seria legal eu aparecer e fazer o meu pedido para um Exu chamado Marabô. Lógico que aceitei, pois eu já não aguentava toda aquela humilhação. E quando chegou o tão esperado dia, lá estava o Caio e eu no terreiro. As pessoas tocavam tambor e o pai de santo logo incorporou o Exu Marabô. E quando tive a oportunidade de falar com ele, eu resumi a minha história e do fundo do meu coração eu desejei a morte do Mateus e da minha irmã. Ele deu uma risada macabra e disse que trabalhos para o mal tem um custo alto. Eu disse que não tinha dinheiro. Ele riu novamente e disse que dinheiro para ele não serve para nada, mas que ele queria algumas coisinhas. Ele queria algo que tivesse o DNA do Mateus e da minha irmã. E eu deveria pegar esses itens, colocar dentro de um copo com cachaça e uma vela branca fixada dentro do copo. Eu deveria deixar tudo isso no cruzeiro do cemitério. E em seguida cortar o meu dedo e derramar o meu sangue dentro do copo. E depois escrever o meu desejo em um papel e colocar dentro do copo. Em seguida acender a vela e dizer em tom firme que aquela garrafa de cachaça era para os obsessores que concluíssem a minha vontade. E que todo dia, uma vez a cada mês, eu voltaria com uma garrafa de cachaça e deixaria ali. Porém, somente após os resultados da magia. Conseguir algo que tinha o DNA da minha irmã foi muito fácil. Pensei em pegar uma calcinha freada dela, mas não caberia no copo. Então peguei cabelos de sua escova. E quanto ao Mateus, eu aproveitei um dia que a minha irmã não estava em casa. Entrei no Instagram dela, que ela sempre deixava logado no notebook, o qual eu sabia a senha. Então mandei uma mensagem para o Mateus me passando por ela. Eu disse para ele vir até a minha casa, pois estava com muita vontade de dar uns amassos nele. Ele não pensou muito e sem demora ele já estava na minha casa. E quando ele bateu a porta, eu atendi e falei que a minha irmã deixou um recado para ele. Disse que precisou sair, pois havia surgido uma entrevista de emprego para ela. E para a minha sorte, ela tinha saído para esse propósito mesmo. Pois o Mateus desconfiado ligou e perguntou onde ela estava. E ela confirmou que foi a uma entrevista de emprego, mas que voltaria em poucas horas. Eu estava com um short de futebol branco, sem cueca e sem camisa. O Mateus acreditando que foi tudo por acaso, aceitou meu convite para entrar. E eu disse que a minha irmã ia demorar. E para ele não perder o seu precioso tempo, ele poderia fazer aquilo comigo, pois ela nem ia saber. Ele recusou, mas eu já fui passando a mão em suas partes íntimas. Ele não resistiu e veio com toda a agressividade. Eu me abaixei e satisfiz a sua vontade. Então eu recolhi o seu sêmen com a boca, fui até o banheiro e cuspi dentro do copo. E quando voltei, ele me chamou de bicha do cará e foi embora. Estava feito. Já havia recolhido o DNA da minha irmã e do Mateus. Concluí o ritual no cemitério e confesso que fiquei com muito medo, pois eu juro que quando terminei o ritual, eu escutei uma risada macabra ecoando ao longe. Semanas se passaram e nada aconteceu. Eu realmente acreditei que o feitiço não teve efeito. Mas diferente da minha irmã, o Mateus havia largado do meu pé. E até fiquei sabendo pelo Caio que ele estava dando uns pegas em mulheres casadas e acima de 50 anos em troca de dinheiro. Ele estava com tanto dinheiro que sempre andava com iPhone do ano e comprou até uma moto. Ou seja, a vida dele melhorou em vez de piorar. O Caio me deu uma bronca quando soube do feitiço que eu havia feito e disse que isso teria consequências graves para mim. Ele também me sugeriu usar um ritual antigo do seu avô para se transformar em lobisomem e assim eu poderia dar um susto em ambos. Eu fiquei animado com a ideia, pois eu amava lobisomens. Então começamos os preparativos do feitiço para virar lobisomem. Esperamos a lua cheia. Fomos até a mata. Eu gravei a adaga de prata no tronco de uma árvore cortada e recitei toda aquela oração do lobo. Eu confesso que eu senti o meu corpo formigar e uma grande fúria tomar conta de mim. Mas nada além disso aconteceu. Eu havia fracassado mais uma vez. O Caio não desistiu de me ajudar e disse que eu deveria ter fé, pois o Exu Manabô sempre cumpre com a sua palavra. Bem, semanas se passaram e eu ainda era o escravo da minha irmã. Os meus pais cogitaram que eu fosse a um psiquiatra devido ao meu comportamento e mal sabiam eles que era a minha irmã por trás de tudo. Mateus e ela ainda tinham aqueles lances. Mas o Mateus acabou sumindo. Ele não ia mais à escola. E tudo que ficamos sabendo foi que ele adoeceu. Não saía mais de casa. E até bloqueou a minha irmã das redes sociais. E não demorou muito e veio boatos que o Mateus havia contraído HIV com as coroas que ele pegava em troca de dinheiro. Minha irmã enlouqueceu quando soube e sua reação foi fazer exame de sangue de imediato. E quando o resultado saiu, deu positivo. Ela também havia contraído HIV do Mateus. Ela ficou tão paranoica e desesperada que em um descuido de fúria dela, eu peguei o celular da mão dela e o quebrei em pedacinhos. Eliminando qualquer evidência do vício comprometedor a mim que ela guardava para me chantagear. Os meus pais nem ligaram para isso, pois estavam arrasados com a notícia da minha irmã com HIV. E por precaução, os meus pais e eu fizemos exames também. Mas deu negativo. E com o passar do tempo, a minha irmã foi perdendo peso. Ela não saía mais na rua, pois todos tinham medo de chegar perto dela. E na verdade, até eu tinha. E mesmo o médico falando que ela poderia viver normalmente com o vírus por toda a vida. Ela optou por tirar a própria vida. Aquilo me deixou arrasado, pois os meus pais estavam sofrendo e eu sabia que no fundo era tudo minha culpa. O Mateus e sua família se mudaram de cidade e nunca mais tive notícias dele. E desde que a minha irmã se foi, eu vejo o espírito dela pela casa. Às vezes acordo com paralisia do sono. Ela vem até mim e tenta me estrangular dizendo que eu vou pagar no inferno. O Caio, meu único amigo, se afastou de mim, pois ele não acreditava que eu seria capaz de tamanha crueldade. Eu fiquei sem amigos e sem minha irmã e não tenho uma noite de paz. Eu já tentei ir a uma igreja, mas eu não tenho coragem de confessar as coisas que eu fiz. Então só me resta desabafar por meio desse relato. Boa noite. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O fato que irei contar aqui aconteceu com meu pai Antônio quando ele tinha 18 anos. Quando ele ainda morava em Ribeirão. E este fato foi contado pelo meu irmão mais velho chamado Eduardo. Bem, numa manhã de segunda-feira, o meu pai saiu para levar o café para o meu avô, que se chamava Antônio, um homem muito valente, sério e muito respeitado. Então, assim o meu pai vivia, levava o café e também ia para cortar a cana de açúcar, pois era um trabalho muito comum naquela região. Bem, não era um bom trabalho, mas era o que se tinha. E como meu pai não gostava de estudar, ele ia para o canavial para levar almoço e ajudar o meu avô. E isso durante todos os dias dos seis meses de serviço. Bem, com isso, o meu pai foi ficando reconhecido por todos como um rapaz trabalhador, mas também muito ignorante, já que isso foi o que o fez não gostar de escola. Pois ele vivia arrumando brigas com os colegas e sendo expulso das escolas que os meus avós o matriculavam. E com isso, às vezes ele arrumava confusão com os meninos da região e até mesmo com os trabalhadores. E por ser um rapaz forte e alto com uns 78 de altura, ele não corria de nenhuma briga e nem abaixava a cabeça. Bem, no final de março, já perto da quaresma, o meu pai foi acordado pela minha avó, que o mandava levar café para o meu avô. Então, o meu pai lavou o rosto, pegou seu facão e um cachorro que ele tinha da raça Rottweiler e saiu estrada fora. E logo chegou aonde o meu avô estava. Ele pediu a bênção e o meu avô logo respondeu, Deus o abençoe. Ele ali deixou seu café, colocou-o perto da garrafa de água e foi o ajudar cortando as canas. E depois de passar a manhã toda cortando cana, o meu pai e o meu avô pegaram as coisas e foram para casa almoçar. E isso deveria ser por volta do meio-dia. Bem, já chegando perto de casa, eles avistaram um homem muito estranho. Passaram por ele e quando chegaram perto, este homem encarou o meu pai. E o meu pai se sentiu intimidado e o encarou perguntando, Oxe homem, por que tu tá me encarando? Por acaso perdeu alguma coisa? Aquele homem estranho somente ria do meu pai e balançando a cabeça negativamente. E então, ele olhou para o meu pai e logo disse, Rapaz, muda a sua língua e aprenda a falar direito com quem você não conhece, moço. O meu pai, muito afoito, quando ia puxando o facão, o meu avô logo o impediu e falou, Oh moço, desculpa, se o senhor achou ruim, venha aqui e dê uma correção no meu filho. O homem olhou para a mão do meu avô e viu ele tirando da cintura um revólver. Então, o estranho homem virou o rosto e continuou andando e falou, É melhor vocês tomarem cuidado por essas estradas. O meu avô, que não gostou muito do que aquele homem falou, resolveu deixar para lá. Mandou meu pai guardar o facão e ele assim o fez. E então, os dois seguiram para casa. E depois de terem almoçado, eles tiraram um curto cochilo. E quando acordaram, outra vez seguiram de volta para o canavial. Durante o caminho, eles encontraram com os colegas do meu avô. Então, o meu avô os perguntou se eles conheciam alguém novo por ali. E eles falaram que sim. Que havia entrado um homem estranho na firma para trabalhar. E quando perguntaram o porquê, o meu pai logo falou do ocorrido. Bem, um amigo do meu avô, que era mais velho, e que era chamado por todos de Zé Raposa, ele logo falou. Hoje, será que é porque está chegando quaresma? Então, o meu avô disse. Se aquele filho da peste for um lobisomem, eu vou encerrar a sina dele com um tiro na cabeça. Então, todos ali riram, e cada um seguiu para o seu canto. Bem, ao decorrer da tarde, o meu pai ficou pensando sobre o que o meu avô tinha falado. E logo perguntou. Ô pai, esse negócio de lobisomem existe mesmo? Meu avô olhou sério, e logo perguntou. Oxe, por que homem? Tá com medo? Meu pai falou que não, mas que ficou um pouco interessado por aquilo. Então, o meu avô logo diz. Ô Sean, tu é muito novo. Mas mesmo assim tem que ser corajoso igual a um homem. E não deve abrir para ninguém. Não deve se abrir para ninguém. Era um jeito que dizia que não era para apanhar de ninguém. Bem, as horas passaram, e quando deu 18 horas, o meu pai e o meu avô estavam juntando os feixos de cana, para depois carregar para o caminhão. E já terminando o trabalho, o meu avô acendeu o seu cigarro de palha e ficou fumando, esperando o caminhão chegar. Pois aquele caminhão também era a carona deles. E quando deu por volta de 1941, o caminhão chegou. E assim, com outros trabalhadores em cima. Eles os ajudaram a carregar, então subiram no caminhão e foram todos embora. Enquanto estavam todos numa boa conversa, eles logo avistaram aquele homem estranho. Então, o meu avô falou. É aquele desgraçado que eu e o Antônio topamos no caminho. E se vocês derem carona para esse cabra, que o coloque longe de mim. Senão eu meto bala nele. O meu pai também afirmou o que o meu avô estava falando. Então o motorista parou o caminhão e ofereceu carona para aquele homem. Ele aceitou e subiu no caminhão. E quando ele viu o meu pai e o meu avô, ele sentou perto deles. O meu pai o olhou e logo falou. O que tu tá fazendo aqui perto de nós? Tu é muito ousado mesmo. Os rapazes, não querendo que houvesse briga ali, falou para o meu pai ficar calmo, que ninguém ia brigar. E se eles fossem brigar, que eles descessem do caminhão. Bem, durante essa discussão, o caminhoneiro avistou um animal, ou o que achasse que era um animal. E assim, ele gritou para os outros trabalhadores avisando. Oh, o que é aquilo ali na estrada? Parece um burro. Todos olharam, mas como estava bem escuro, e só tinha as luzes dos faróis. Não deu para saber ao certo o que era aquilo ali parado. Daí, o meu avô Antunes logo falou. Bom, acelera esse caminhão e bato nele, homem. Se matar essa coisa, nós vamos saber o que é. O caminhoneiro então acelerou. Mas o bicho, assim que percebeu que o caminhão havia aumentado a velocidade, ele correu para dentro do canavial. Bom, depois de um longo trecho percorrido pelo caminhão, todos chegaram no caminho para as suas casas. O meu pai e o meu avô desceram e se despediram dos colegas. Passaram-se uns dias e logo chegou a quaresma. E naquela manhã, o meu pai não foi para o canavial trabalhar. A minha avó, sua mãe, falou para o meu pai ir para o rio pescar, para pegar alguns peixes para fazer o almoço. E que as suas irmãs iam ajudar em casa. E só uma das três iria com ele para o ajudar. A que iria se chamava Maria. A encostada a ele pela idade que tinha, 14 anos. O meu pai não era o mais velho. E sim a Marlene, que naquela época tinha 19 anos. O meu pai era o segundo. A Maria a terceira. E a Marilene a caçula. E assim, o meu pai saiu dali e logo foi para o riacho. Levando uma tarrafa. E a Maria, a minha tia, levava um balde e duas facas para colocar e tratar os peixes. Por volta de 11 horas da manhã, o meu pai já havia terminado a pesca. E ele estava com um balde em meio de tilápia já tratadas. Voltaram para casa, passando por debaixo de uma árvore de fruta-pão. E ali, eles sentiram o odor de carniça. O meu pai, curioso, foi na direção de onde vinha o fedor. E ele viu que se tratava de um bezerro. E como tinha um sítio próximo dali, poderia ter sido de César o dono do sítio. E ele logo vinha a cavalo. E então, sentindo o mau cheiro, logo perguntou ao meu pai o que era. O meu pai respondeu falando que era um bezerro. O César desceu do cavalo, olhou e falou que aquele bezerro era dele. E se lamentou porque o bezerro tinha uma linhagem boa. Bem, chegando em casa, a minha mãe foi logo pegando os peixes, lavou, jogou sal. E como o fogão era a lenha, a comida foi feita muito rápida. E por volta de meio dia e meio, o meu avô logo chegou. Ele falou que largou cedo por conta da quaresma. Todos almoçaram. E mais tarde, chegou um dos voluntários que tomava conta dos carregamentos de cana. Ele falava que era para o meu avô e os outros trabalhadores irem lá na fábrica. E então, ele logo saiu de lá. O meu pai e o meu avô trocaram de roupas e foram andando. E se encontraram com os outros trabalhadores no caminho. E assim, seguiram para a fábrica. Chegando lá, por volta das 18 horas. O chefe deles que mandava lá, falou que o pagamento iria se adiar por uma semana. E então, começou o falatório. E depois de muita conversa e discussão, logo os liberaram. E todos retornaram para suas casas indignados. E assim, seguiam pelo caminho reclamando. E quando mudaram de assunto e começaram a falar sobre uns avistamentos de lobisomem pela região. O meu avô e o meu pai logo olharam para o novato, que era um homem estranho que se chamava Sebastião. E o meu pai, cuspindo no chão, logo falou. Só pode ser esse miserável. Os outros discordando, falaram que não era para o meu pai sair apontando o dedo sem ter certeza. E o meu avô concordou com os rapazes. E depois de um tempo andando, eles escutaram o uivo ao longe. Porém, falaram que deveria ser um cachorro. O meu avô, então logo falou. Oxe, cambada. E que cachorro é esse que uiva tão alto sem antes latir? O meu pai ficou logo em alerta. O Zé Raposa falou que ele não era burro de enfrentar doze homens. E então, outra vez, eles logo escutaram o outro uivo, só que muito mais perto. E assim, todos ficaram em alerta puxando as suas peixeiras. E chegando na estrada do canavial, as coisas ficaram tensas. E o céu que, por conta da lua, que antes estava clareando a estrada, agora estava coberto por nuvens. E então estava nublado, apresentando um sinal de chuva. Bem, com passos rápidos e pesados pelas canas. Nessa altura, todos já sabiam que poderia se tratar de um lobisomem. O Sebastião falou que era para todos ficarem juntos, para assim obter sucesso. E não demorou muito que um dos trabalhadores sumiu. E todos gritavam, falando que uma besta o havia arrastado para dentro das canas. E com isso, todos apressaram o passo. Logo em seguida, eles escutaram os rosnados, que fez o meu pai se tremer todo. O meu avô olhou para o seu filho, e falou que não era para ele ter medo. Respirar fundo e não soltar a faca. E então, o meu pai se concentrou. Todos ali, correram sem olhar para trás, e só se escutavam gritos, tiros e muitos zuivos e rosnados. E assim que saíram do canavial, eles chegaram numa área limpa, onde os matos eram mais afastados. Então, pararam de correr para descansar, e quando se deram conta, estavam em oito pessoas. Isso mesmo, dos quatorze trabalhadores que estavam ali, seguindo o caminho para suas casas, só restaram oito homens. Então, os seis homens que desapareceram, provavelmente estariam mortos. Daí, todos começaram a chorar, e se lamentar pelos amigos mortos ou desaparecidos. Ainda assim, as canas continuaram se mexendo. O meu pai, e o meu avô, e os outros que restaram, olharam, e viram sair de dentro daquelas canas, uma enorme besta, andando sobre duas patas. Até hoje, o meu pai ainda conta com clareza, os detalhes da criatura. Aquela era uma criatura alta, por volta de dois metros e dez, ou até mesmo dois metros e vinte de altura. E isso, porque o meu pai era o segundo homem maior dali. Pois maior que o meu pai, era o João Caminhoneiro, que tinha dois metros de altura. E aquele lobisomem, ultrapassava o João por alguns centímetros. A criatura também era muito forte, com as pernas maiores e mais fortes que os braços. Aquela coisa não era tão peluda. Tinha os pelos falhos, e continha pelos mais do peito para baixo. Tinha uma feição horrível de cachorro com gente. Olhos brancos que brilhavam. Orelhas grandes e caídas que deixavam ele mais aterrorizante. Com a boca cheia de baba escorrendo sangue. Aquela coisa deu um berro, que fez as pernas de todos ali ficarem bambas. E como se a situação não pudesse piorar, logo eles escutaram outro uivo. Aquele uivo estava respondendo primeiro. E assim, outra vez, todos ali voltaram a correr. E num ato de desespero, e na correria todos se separaram. E agora, o meu pai estava em um grupo com três pessoas. Que eram o meu avô e o Sebastião. Um pouco mais à frente, o meu pai avistou um pé de manga, e os três resolveram subir. E assim fizeram. Subiram, e ficaram lá agarrados aos grossos galhos. O meu avô, arrependido, pediu desculpas ao Sebastião. E assim, mandou o meu pai fazer o mesmo. O Sebastião riu, e falou que ali não era o momento para pedir desculpas, mas os desculpou. O meu pai perguntou por que ele não parecia tão desesperado. Então o Sebastião respondeu que já tinha passado por um momento desse. Porém, na primeira vez, ele estava sozinho. Daí, o meu avô perguntou como ele saiu vivo. E o Sebastião ignorou o meu avô. Alguns minutos depois, todos escutaram um passo se aproximando. O meu avô olhou para baixo. E ali estava o lobisomem os olhando. E num pulo, aquela criatura começou a subir na árvore. O meu pai, com muito medo, ficou sem reação. Já o meu avô e o Sebastião, transferiram golpes de facas na criatura. O meu pai, quando conseguiu mover os seus braços, ele arremessou a faca direto no olho do bicho. Aquela coisa caiu no chão, gritando de dor. E então começou a se esfregar na terra e a berrar. Não demorou muito e a outra criatura logo chegou. Encarou todos ali em cima da mangueira. E então tirou a faca do olho da criatura. Esse que chegou era muito maior e tinha os olhos vermelhos. Tinha mais pelos e parecia ser muito mais esperto. Ele tomou distância. Correu vindo na direção da árvore. E assim, ele logo pulou no pé de manga. Como o meu avô estava mais baixo, ele o agarrou o meu avô pela perna e o puxou para o chão. Então, o meu pai e o Sebastião pularam para acudir o meu avô. Ali se travava uma luta mortal. Era o meu avô lutando para que o lobisomem não o mordesse. O meu avô que já estava com a sua arma em mãos, ele acertou o lobisomem por três vezes no peito. E só assim, a criatura o soltou e se afastou. O meu avô não perdeu tempo e efetuou outros disparos. Assim, acertando a criatura na cabeça. O lobisomem caiu morto na mesma hora. O outro, cego de um olho, ficou muito furioso e avançou em cima do meu avô. O meu avô, muito desesperado, estava carregando a sua arma. E enquanto aquele lobisomem avançava em sua direção, o Sebastião o empurrou e os dois começaram a se atracarem. E quando o meu avô já havia recarregado a arma, ele apontou na direção do lobisomem e efetuou mais dois disparos na cabeça da criatura. Aquela coisa soltou um berro e caiu sem vida. O meu avô virou para o Sebastião e o agradeceu. E o meu pai, que dizia que não gostava do Sebastião, também acabou o agradecendo. Nisso, o Sebastião pediu ajuda para se levantar. E o meu pai o ajudou. O Sebastião, que estava ferido no braço, estancou o sangue, pegou um cavalo que estava solto e subiu nele. E o meu avô perguntou para onde ele iria. Ele respondeu que passaria no hospital e logo foi embora. Horas depois, o meu pai e o meu avô chegaram em casa e contaram toda a história para a sua família. E todos ficaram espantados. E quando o dia amanheceu, só se via vários carros de polícia e dos bombeiros. Bem, o meu avô se livrou da arma por causa das investigações. E após o relato dos sobreviventes, todos foram liberados. E o meu pai, o meu avô e mais três colegas que ficaram vivos foram no enterro dos outros trabalhadores. Bem, dias se passaram e no dia de receber o pagamento, avistamos o Sebastião, que voltou para receber. Porém, ele foi embora logo em seguida. O meu pai conta que eles não foram ao encontro dele, mas que se encararam e se balançaram a cabeça positivamente. E desde aquele dia até a morte do meu avô, naquele lugar, não houve mais avistamentos de lobisomem. Bem, hoje, o meu pai tem 49 anos. Ele é um homem fechado e quem me contou toda essa história foi o meu irmão. Eu nunca o perguntei para não incomodá-lo. Mas a minha mãe afirma que é tudo verdade. Boa noite. Existem criaturas de outro mundo capazes de caçar e matar seres humanos por motivos misteriosos. E pelo mundo, existem diversos relatos de pessoas atacadas misteriosamente em matas e florestas por seres de aparência aterrorizante e desconhecida, possuindo poderes e força descomunal. Afinal, de onde viriam essas misteriosas criaturas e quais seriam os seus objetivos? O relato a seguir descreve uma dessas misteriosas e aterrorizantes situações. E este fato aconteceu no alto rio Puros. E foi me relatado por um vizinho de longa data. Ele se chamava para o seu Moacir. E é natural de cena madureira no estado do Acre. E eis a história do Moacir. Nos barcos a vapor, que circulavam nos rios do Alto Amazonas, também chamados de batelão, transportavam produtos nativos da região. E no barco, existia dois foguistas, responsáveis por alimentar as caldeiras a vapor das embarcações. Existia o foguista principal, o qual era chamado de primeiro foguista. E o seu substituto, que era chamado de segundo foguista. Essas embarcações tinham uma tripulação típica de 16 homens. E este fato aconteceu em 1950. Bem, o barco percorria parte da bacia amazônica, na fronteira dos estados do Amazonas e do Acre. Sendo que o barco atracava em muitos trapiches, que eram pequenos portos localizados ao longo do rio Puros, tendo a sua base na cidade de Boca do Acre. Em uma dessas embarcações existia um homem chamado Isaac. E ele era apelidado de segundo, pois possuía o cargo de segundo foguista. Isaac era natural do estado do Ceará. Tinha estatura mediana, a pele clara, cabelos de um loiro pálido e os olhos esverdeados. veio como muitos nordestinos para a região amazônica. Ele se tornou soldado da borracha e trabalhava nos seringais do rio Puros. Era inteligente e a sua experiência de seringueiro o transformaram em um grande conhecedor da floresta. E ele tinha também uma característica comum a todos os nordestinos, que desbravaram a Amazônia durante o período da borracha. Bem, barcos a vapor circulavam em tempos antigos nos rios do Alto Amazonas e inclusive no Rio Puros. Isaac tinha um costume que adquiriu ao longo do tempo que trabalhava nas embarcações. e onde a embarcação aportasse ele pegava o seu rifle de caça e saia para praticar sua paixão que era caçar. E podia ser dia, noite ou madrugada, não importava. Ele perguntava ao encarregado da embarcação quanto tempo o barco ficaria parado e depois de obtida a resposta ele entrava floresta adentro em busca de alguma caça e quase sempre trazia. Em certa viagem quando o batelão se aproximava de Pauine por volta de cinco e meia da noite foi avistado um melancial e ficou decidido que os dois tripulantes voltariam para recolher algumas melancias. Um dos homens foi destacado. ele chamava Moisés e era um bom remador e o outro se voluntariou ele era o segundo foguista o Isaac pegou o seu rifle e a sua faca de caça e retomaram a plantação de melancia e ao chegarem lá começaram a encher a canoa com as frutas e depois o Isaac combinou um horário com Moisés para o seu retorno então ele saiu batendo o mato só que desta vez ele não voltou mais e quando Moisés retornou a embarcação causou surpresa a sua volta tarde da noite sem o Isaac e apesar de tarde da noite eles manobraram o batelão para o melancial e ao chegarem iniciaram a busca dando tiros para o ar batendo nas árvores com terçados e gritando por Isaac e isso durou toda a madrugada e após muita busca pelas matas Isaac foi finalmente encontrado com a luz opaca do amanhecer das 5 horas da manhã ele estava em um estado deplorável aparentemente havia sido arrastado pelo mato tendo a roupa toda rasgada estava muito ferido com o peito e braços com cortes profundos estando também bastante ensanguentado a sua perna esquerda estava visivelmente quebrada e ele respirava com muita dificuldade pois estava desfalecido Isaac foi levado para o batelão e durante o percurso foi solicitado um médico do Rio Branco pois o seu estado era gravíssimo se fosse outra pessoa talvez tivesse morrido naquela situação porém o Isaac resistia e durante todo o seu sofrimento ele gemia e falava palavras desconexas ele estava transtornado e ao chegar foi logo sedado e ficou vários dias sobre efeitos de medicamentos e quando ficava lúcido chorava e às vezes gritava desesperadamente não queria ficar só e pedia pelo amor de Deus que não o deixassem sozinho bem visivelmente o Isaac não era mais o mesmo aquele homem havia perdido a coragem os seus amigos faziam uma vigília para não deixá-lo à noite e o seu Moacime disse que em algumas ocasiões ele ficou abraçado com Isaac para tentar acalmá-lo e sendo que nesses momentos ele ficava repetindo ele vem me buscar ele vem me buscar e os companheiros lhe falavam calma Isaac quem vem te buscar nós estamos aqui com você e toda noite Isaac pedia sempre para os companheiros rezarem com ele e eles o faziam essa situação chegou até o conhecimento do proprietário da empresa que enviou um pessoal para tratar dele mas não adiantou meses se passaram e os homens voltaram à rotina e sempre alguém ficando com Isaac durante todo o tempo e ele se recuperando e ainda assustado ele só falava em voltar para o Ceará e após se recuperar parcialmente uma tarde o Isaac resolveu contar sua versão do acontecimento o que imediatamente atraiu a atenção de todos ele disse que ao carregar a canoa ele logo foi caçar rompeu floresta adentro e encontrou uma trilha feita por queixadas que é uma espécie de porco do mato essa trilha é utilizada pelos animais da região e a trilha acabava em um pequeno riacho onde havia muitas árvores de buriti e palmeira nativa bem e essas são as palavras de Isaac senti que estava sendo observado não me importei pois no mato essa sensação é normal me posicionei para esperar alguma caça e deu azar então resolvi voltar pela mesma trilha e no meio do caminho de volta eu percebi que estava sendo seguido e voltei com o rifle em posição de tiro e pude ver a uns 20 passos o que parecia ser um homem bem mais alto que o normal e o seu andar era pesado pois ele se moveu na minha direção aquele homem andava corcunda então eu deixei que ele se aproximasse e foi quando eu pude observá-lo melhor ele tinha olhos vermelhos e as suas feições eram caninas a sua boca era uma espécie de focinho com longas presas os seus braços eram mais compridos que o normal e as suas mãos e os seus pés eram enormes o seu corpo todo também era coberto por pelos amarronzados então eu atirei descarreguei o rifle e não posso ter errado de tão perto mas os tiros não lhe surtiram nenhum efeito então joguei a arma no chão e saquei a faca eu estava tão apavorado e com um medo que eu nem sabia que tinha e logo pensei eu vou morrer mas levo ele junto comigo daquela coisa exalava um fedor horrendo de carniça e qual foi a minha surpresa quando ele simplesmente desapareceu na minha frente e apareceu atrás de mim eu tentei várias vezes acertá-lo em desespero com sentimentos de pavor e muita raiva então percebi que aquilo era uma coisa de outro mundo pois parecia brincar com meu medo e se exibia para mim pois em algumas ocasiões a criatura se camuflava como um camaleão entre as folhas da vegetação e outras vezes aquilo ficava transparente mesmo muito parecido com alienígena que vive na mata no filme o predador e depois de eu estar exausto tentando acertar a criatura sem sucesso aquilo me pegou e me levou arrastado para dentro do mato a partir daí eu fui massacrado e gritei que Deus me ajudasse lutei rezei e gritei até perder a voz e a criatura me sacudia batia e enfiava as suas garras em meu corpo e eu não conseguia atingi-la tentei esfaqueá-lo e acabei assim como vocês me encontraram quase morto bem essa foi a história do seu Moacir sobre um homem de carne e osso que enfrentou com muita coragem uma criatura desconhecida uma coisa de outro mundo que habita nos confins da selva amazônica e o Isaac o cearense corajoso sobreviveu para contar sua história e o meu vizinho o seu Moacir foi testemunha de tudo pois ele e o Isaac eram muito amigos bem agradecia ao seu Moacir o meu vizinho veterano da rota de navegação do alto rio Puros e assim que ouvi o relato eu fui para casa recontar toda a história para os meus filhos boa noite e aí o